Olha a cara de besta aqui da menina, só pra falar aqui ó Tá nevando! Oi gente, tudo bom com vocês? Tá bem escuro aqui, mas eu resolvi começar a gravar esse vídeo aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês uma coisa muito, muito, muito legal Olha a minha varanda E olha lá no fundo o vizinho Tá tudo branco, tudo branco E eu já coloquei meu sapato aqui de neve E eu resolvi que eu vou lá fora na rua Só pra mostrar pra vocês um pouquinho da neve Olha como tá branquinho Antes de eu descer, eu vou mostrar a visão da minha outra sacada, da sacada da frente Olha como tá branco Olha que sacada também Eu falei pra vocês essa bota aqui ó É interessante a aderência na sola Me ajudar a não escorregar quando eu ando na neve Tá vendo? Nossa, menina! Eu tô com certeza! Eu vou lá pra baixo Ninguém saiu na rua agora Olha como tá dentro de casa tomando chocolate quente O Roma também tem sapatos para neve E a Jade louca aqui Olha aqui Aqui tinha um monte de mato O Roma Uma coisa interessante aqui É que os carros quando eles vão parar no farol Eles param tipo muito, muito, muito longe da faixa de pedestre Porque eles tem medo do carro começar a escorregar pra baixo Já que aqui é uma ladeira Então eles param muito, muito antes pra não ter nenhum acidente Nenhum problema Se acaso o carro começar a derrapar Olha os carros Pra neve começar a acumular Tem que ter pelo menos uma camada de água congelada na calçada Por isso que fica escorregadio Olha aqui As minhas amigas falaram que queriam que eu cantasse Let It Go No meio da rua Let it go, let it go Eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma bola de neve O Roma me ensinou no inverno passado E eu vou tentar fazer Você pega um montinho Ui, caralho, de novo Você pega um montinho E aí você compacta ele É super fácil Olha a peita Peita pode tapar se quiser Deixa Deixa Gente, pra vocês terem ideia Eu tô dando uma volta no corteirão Olha a rua E tá tudo cheio de neve Tudo, tudo, tudo E a neve é tão leve Que ela acumula nos lugares mais fininhos Tá vendo aqui? Nos galhos das árvores também Nos galhos das árvores também Nos galhos das árvores também Eu tô começando a derretear aqui Dessa vez eu acho que não vai ficar a noite toda Olha que bom O prédio é toda branca Olha que alegria Gente, a gente já voltou aqui pra casa Porque tá um frio Um frio Que você não tem ideia Parou de nevar aparentemente Mas a neve acumulou bastante aqui Dá pra ver? Mas eu não sei se vai derreter A previsão tá falando que vai começar a nevar de novo amanhã às 7 horas da manhã Eu tenho treinamento pra fazer Vamos ver como é que vai ser Pegar metrô Pegar ônibus Pegar trem Debaixo dessa neve Provavelmente vai ser bem divertido Porque eu não sou negativo Como os alemães são aqui Com relação à neve Ah, tá nevando Ah, não sei o que Não, eu provavelmente vou sair Escorregando Ladeira abaixo Berrando Que nem uma louca Enfim Eu estou extremamente feliz Opa, tá voltando a nevar Estou extremamente feliz E eu tava super ansiosa De poder compartilhar esse momento com vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi curtinho Mas foi de coração E a gente se fala em breve, tá bom? Bis bald Tschüss